Hoje em dia precisa ficar por dentro de tudo. E a hora que você tiver o Estado de São Paulo na mão, você vai ver por que ele é muito mais jornal. Você vai ter acesso a matérias e reportagens dos melhores jornalistas do Brasil e do mundo pra ficar por dentro de tudo. E olha, pra receber o Estado de São Paulo em casa, confortavelmente, durante 4 meses, você vai pagar apenas 3 parcelas de 18 reais. É muito barato por tudo isso que ele vai te trazer. Mas você ganha um monte de presentes. Por exemplo, você ganha esse cartão aqui, que é o cartão Estadão Visa. É um cartão de crédito internacional com a primeira anuidade grátis. Outra coisa, você ganha um clipping do Estadão Fem todo mês, que é um resumo ilustrado dos principais acontecimentos do mês. É excelente pra você consultar e guardar. E você fica automaticamente sócio do clube assinante do Estadão e assim você ganha um monte de desconto em lojas, restaurantes, enfim. O telefone tá aí no seu vídeo. O Estado de São Paulo. Liga, liga, faz a sua assinatura. São só 3 parcelas de 18 reais por 4 meses recebendo tudo isso na sua casa, confortavelmente. Depois que você tiver com ele na mão, você vai ver. Por isso que ele é muito mais jornal. O Estado de São Paulo. Tchau. Tchau.